Oi todo mundo! Gente, é o seguinte, videozinho rápido, recadinho rápido, só mesmo pra gente começar a colocar alguns pontos no existe. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas me dizendo o quão ridícula a Lucy é, o quão desnecessária na vida da Lauren ela é, o quão, como eu posso dizer, influenciadora, uma má influência a Lucy é para a Lauren. Eu sinto muito te dizer, meu namor, mas assim, nem eu, nem você, nem ninguém tem nada com isso. Se a Lauren chegasse pra mim agora e dissesse a Lucy, você é fã do Sean, mas não acho legal você e o Sean juntos, não, não acho bacana você ser um fã dele, não. Você tinha que ser fã de Kroos Krovenhaques por aí, não sei nem quem são eles, mas enfim. Sabe o que eu ia dizer a ela? Eu ia mandar ela lavar a casa da cachorra, porque quem sabe o que é melhor pra mim sou eu, quem sabe o que eu gosto, porque eu não gosto, porque eu gosto, porque eu não gosto sou eu. Então eu diria, ó Lauren, com todo respeito, amor, na amor, vai lavar a casa da cachorra? Então eu acho que é exatamente assim que a Lauren deve se sentir, quando ela fica vendo a galera aí dizendo a ela, ah, Cameron é real, Lauren, larga a Lucy e tudo mais. Eu acho que deve ser nesse nível aí que ela deve se sentir. E vocês podem me perguntar, Luiz, você shippa Cameron ainda? Você gosta de Cameron ainda? Lógico, shippo, acho perfeito. Acho que é um negócio da química, do couro, que eu acho que a Lauren não vai ter com ninguém. Mas assim, é ao meu ver. Eu acho que a gente cria, né, toda uma história e tudo mais. A gente se apega àquilo. Pra mim, me faz bem, tá ótimo. Vocês não me veem soltando hate pra Lucy, vocês não me veem chegando na Lauren e falando um cara de coisa pra Lauren, soltando pra Lauren. Não, tem que ser comentando que o Cameron é real e tal. E é assim que tem que ser, sabe? A gente não tem que levar isso ao pé da letra. Não é o que eu acho melhor pra Lauren, é o que ela acha melhor pra ela. E parem de achar que a Lucy é uma má influência pra Lauren. A Lauren é uma adulta. A Lauren bebe, fuma, dorme, acorda, grita. Nada tem a ver com a Lucy. Hoje é aniversário da Lucy, eu recebi já várias mensagens me perguntando Ah, Luiz, e aí? É aniversário de tal arroba. Como é que procede isso aí? Sabe? E se Laúcia se assumir hoje? Laúcia é real? Gente, Laúcia é real. Pra mim, Laúcia é real. Tá? Partindo daí. Laúcia é uma amizade de muito tempo. Laúcia estão aí conectadas de uma certa forma. Se é namoro ou não, tudo faz. É real como um todo. Existe ali uma amizade. Existe ali um complementimento entre as duas. Então é real. Eu paro de estipar a Cameron por causa disso? Não. Eu paro de achar a Cameron melhor e mais bonito? Não. Mas não sou eu que escolho. E o mais importante, não soltar hate pra Lucy. Não diminuir uma mulher pra tentar aumentar ou vanglorizar a outra. Porque é isso que acontece. As pessoas ficam comparando a Camila à Lucy, sabe? Ah, mas a Camila faz isso, a Camila é isso, a Camila é aquilo. Gente, pelo amor de Deus, que pensamento machista. Principalmente vocês, meninas, fazendo isso. Que coisa horrível. Diminuir uma mulher por causa da outra. Isso é péssimo. É num grau. Nível lixo. Então parem de fazer isso. Eu tenho certeza que, mesmo que inconscientemente eu já devo ter dito alguma coisa que tivesse diminuído a Lucy. Mas assim, não foi minha intenção. E eu peço desculpas por isso. Mas assim, não gosto dela. Não gosto de muitos amigos das meninas. Não gosto das famílias das meninas. Todo mundo sabe disso. Não tenho motivo pra não gostar. Apenas não gosto. Não vou com a cara. Mas nem por isso sai soltando um hate pra ninguém. E a gente deve seguir essa linha. Não gosto. Não vou com a cara. Tenho ranço. Meu santo, não bateu. Mas não solto o hate. Então basicamente, gente, se coloquem no lugar da Lucy. A Luiz, a Lucy curtiu aí um comentário de uma menina que soltou hate pra Camila. Não, meu amor. Ela curtiu um comentário de uma menina que estava defendendo ela. Porque fãs da Camila estavam atacando a Lucy. Mas do que certo, eu também teria curtido. Sabe? E ainda que ela ataque... Porque assim... Um dia desse eu discutir com uma rouba que veio no meu vídeo falando de Camila e tal. Falar que lá o Serreal tava discutindo com ela. Isso aí, meu amor. Eu vou fazer. Se atacar, eu ataco. Sabe? Se atacar, eu ataco. Porque muitas vezes eu não tô com uma cabeça boa, sabe? Pra poderem dar isso de uma forma saudável. Então assim... Lá os seus shippers que vierem me atacar por ser quem é um shipper. Vai receber na mesma moeda ou vai ser ignorado. Que na maioria das vezes eu ignoro. Mas assim, se eu não ignorar, recebe na mesma moeda. Você tá entendendo? Então assim... Mas eu jamais vou chegar em Instagram da Lucy, em Twitter da Lucy e ficar soltando o hate pra ela. Não. Eu vou continuar fazendo a minha mesma linha. Não falo da Lucy aqui. Não vivo falando da Lucy. Quando eu falava, vai ser porque tá relacionada a alguma outra coisa e de extrema importância. Então também parem de ficar me pedindo quando a Lucy saiu pra beber água. Não vou fazer vídeo sobre Lucy, gente. Eu não sou fã da Lucy, pelo amor de Deus. Eu espero que vocês entendam de uma vez por todas que o que a gente acha que é melhor pra Lauren pode não ser melhor pra Lauren, sabe? Quem sabe o que é melhor pra ela é ela. Mas nem por isso parem de shippar o que vocês acham legal. Nem por isso parem de acreditar o que vocês querem. Apenas fiquem com você, sabe? Apenas transmita amor por isso. E mais uma vez eu digo, diminuir uma coisa pra tentar vanglorizar a outra ou aumentar a outra não é a solução. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. Oi todo mundo. Gente, é o seguinte. 11h50 da noite e Lauren Lucy acabaram de entrar no Trending Topics do Twitter. Então quer dizer, já parei até aqui o Netflix porque eu sei que vai rolar baixaria e vai lá algum babado aí no Twitter hoje. Então já vamos comentar. Luiz, me explica o que que tá acontecendo. Bom, basicamente parece que a Lauren e a Lucy resolveram sair, não sei, pra alguma balada. E tem até um videozinho rolando aí na internet. No vídeo claramente elas parecem estar se divertindo. Então não temos no que se preocupar. Isso em tese, né? Porque a minha preocupação é que como sempre, toda vez que Lauren e Lucy aparecem juntas, vem um monte de gente no Twitter ou em qualquer outra rede social e solta aí hate pra Lucy, começa a esculhambar a menina e poxa, eu não ia conseguir dormir em paz sem vir aqui falar sobre isso com vocês. Gente, vamos parar de mandar hate pra pessoa que é só amiga da Lauren? Ou até que não fosse só amiga da Lauren. Vamos parar de mandar hate pra qualquer pessoa? Porque sério, gente, é muito sem sentido isso, sabe? Pô, elas são super amigas e eu acho super bonito, sabe? Eu acho uma amizade sensacional. E tipo, se a Lauren resolvesse ficar com ela, namorar com ela, o que que eu posso fazer? Então vamos separar essas coisinhas, essas besteiras e vamos ficar felizes aí porque a Lauren tá lá se divertindo com a amiga dela. Quem sabe, por sorte, ela não chega bêbada em casa e a Camilinha vai lá dar um banho nela, acaba gravando sem querer e postando na internet. Quer dizer, são coisas que vocês não pensam e pode acontecer. Quer dizer, o álcool entra, a verdade sai. É um negócio que a Lauren vai e posta. Ah, estou bêbada, vou postar que te amo, Camila. Mas isso não vai acontecer se vocês ficarem enchendo o saco da menina porque a menina tá lá com a Lucy. E aí você vê, né? Pleno sábado, a Harmonize requer a Harmonize. Não está na festa com os amigos. A Harmonize tá em casa sofrendo por aí, por esse sapatão que tá se divertindo. É pouco drink pra muito tiro. Então vamos recapitular aqui que eu não quero ninguém me pedir na manhã por vídeo falando sobre isso. Lauren e Lucy saíram sim. Lauren e Lucy se divertiram sim. Lauren voltou pra casa bêbada.